Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para fazer análise da Azul, operação de aviação, super bem conhecida, então nada para explicar aqui. A operação vem com forte evolução consistentemente há bastante tempo, nesse trimestre com um aperto pontual, nada que afete a tese de investimento e deixando claro a resiliência estrutural da operação. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque jogaram tudo contra a operação, incluindo a pia da cozinha, e os efeitos foram marginais considerando o cenário que ela vive nesse momento. Só reforça o desconto absurdo no preço que eu vejo no ativo. A estrutura de acionistas na tela para o pause apenas para a informação, na sequência a gente tem a evolução do preço desde a última análise, com forte queda no período. Não houve aumento de posição no primeiro trimestre de 2024, por falta de caixa. Nesse trimestre a gente tinha cash, então acabou resultando em um aumento de posição em 50% nos R$9,92, seguido de um aumento de 33% igual a 3% nos R$8,13, e temos aí caixa considerável depois de Mbipar e intenção de aumentar mais a posição se o preço continuar caindo. Aqui a gente vai direto à questão, uma vez que eu não sou de encher linguiça, durante o período a gente teve forte efeito negativo do desastre no Rio Grande do Sul, visto claramente pelo efeito na participação do Rio Grande do Sul na capacidade doméstica da operação, com prazo para ser revertido com normalização dos aeroportos de Porto Alegre, do aeroporto de Porto Alegre, então isso daqui não é ad eternum, isso daqui vai estar em caminho, em vias desse resolvido, é uma questão de tempo. Redução da capacidade para voos internacionais com mudança das aeronaves que eles estão fazendo, que acabou tendo a entrega atrasada do segundo trimestre para o terceiro trimestre, então acaba que eu tenho aquele vale de oferta menor, mas isso já superado, normalizando aí no segundo semestre. O câmbio, por último aqui com forte evolução, que não vejo como estrutural, como eu falei, acho que é muito mais uma questão de resultado das bravatas lá do governo, algum efeito externo, a gente deve ter continuidade agora, a gente deve ter redução de juros nos Estados Unidos que deve ajudar a arrefecer isso daqui, a gente já vê o efeito do dólar arrefecendo consistentemente, devemos ter o retorno a níveis mais casados com a realidade, como temos visto acontecer. E ainda assim, quando a gente olha para o operacional financeiro, com questões de todos os lados, a gente tem receita líquida com uma queda de 2,3% ano contra ano, o EBITDA com uma queda de 9% ano contra ano, a margem ainda 25,2% versus 27,1%, alguma redução, prejuízo líquido ajustado com crescimento de 31,3%, um impacto pontual e módico se eu considerar o cenário, a quantidade de coisas que deram errado na direção da operação. Isso por fatores como o forte repasse, essa resiliência, como o forte repasse dos preços, como vemos pelo aumento das tarifas, então a operação conseguindo repassar agressivamente o preço, o custo, continuidade na evolução da taxa de utilização de aeronaves, tornando cada vez mais a operação mais eficiente, o que é muito positivo, a ampliação das aeronaves de última geração, algo que foi comentado no trimestre passado, aqui no canal, na análise, como vocês podem ver aqui embaixo na descrição, que foi demonstrado no primeiro trimestre de 2024, que já contrata a troca da E1 pela E2, já contrata naturalmente melhoria, já contrata melhoria operacional para o futuro da operação, só troca sem fazer nada de especial. E o plano eleva com inúmeras iniciativas mais detalhadas na apresentação, eu não vejo sentido aqui em passar uma a uma, mas basicamente para quem quiser ver lá, é uma cacetada de iniciativa diferente, todas elas com algum efeito marginal, todas elas com alguma capacidade de melhoria da operação como um todo. A alavancagem tem elevação verso o trimestre anterior, vai a 4,5 vezes, verso 3,7 vezes no período anterior, puramente pela elevação do câmbio, não sendo o câmbio, isso daí teria sido 3,75. Então é basicamente, pura e simplesmente o câmbio aqui que eleva, mesmo com o resultado negativo que a gente teve, ainda assim, o que faz elevação agressiva é o câmbio, 100% o câmbio. O câmbio recuando, a gente tem retorno desse aumento, uma vez que a dívida ali tem parte da dívida atrelada do dólar, essa parte, assim como ela infla agora, ela enxuga depois se o câmbio retornar, certo? A gente já tem um câmbio abaixo do que tinha ali medido, então é questão de tempo aí, até a gente vê isso aqui retornar naturalmente com o retorno do câmbio. Finalizando, a operação vem retomando, qualidade operacional fortemente, trimestre a trimestre, tendo nesse trimestre um momento pontualmente negativo, ainda assim reagindo com forte resiliência. Vejo continuidade na entrega e o preço descasado da realidade. A minha posição está aqui do lado, todas as três primeiras ali com um terço, aí a gente tem o aumento do total em 50% no R$9,92 e o aumento de um terço do total no R$8,13. Completamente confortável com o ativo, continuo vendo melhoria contínua, com espaço para evolução versus o pré-pandemia, inexistência de risco de sobrevivência, especialmente com o alongamento da dívida, com melhoria do cenário macro e forte desconto no preço. Tenho muito interesse em aumentar a posição, se continuar caindo a gente tem dado ordem eventualmente quando passa perto ali. Tá aí dúvida? Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar o bolso opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí nos próximos análises. Valeu galera, beijão! Tchau!